Música Chegamos na cidade de Manoassu para poder entregar o terceiro prêmio Infelizmente nós não conseguimos trazer aqui a nossa contemplada por motivos de trabalho Por conta disso ela não pôde vir Mas mineirinho eu tenho uma surpresa Eu estou com acesso do áudio dela aqui Quando ela soube que foi contemplada Olha a surpresa e a felicidade da nossa contemplada Olha só Eu vou lá no Sabi, ô benção, que benção já que eu ganhei uma mota Eu estou até sem fala, vou lá então Que felicidade é a nossa Cleusa De poder realizar o seu sonho e deixar você com o dia mais feliz ainda Você sabia que ela não iria comprar? Ela só cobre porque a nossa pé quente falou para ela que ajuda os nossos pacientes oncológicos E você, está esperando o que para poder fazer o bem também? Vem para cá, vem para o Super Vale E a pé quente da nossa contemplada carimba que é top é a Batilde Está até com um botãozinho aqui de terceiro prêmio Quantos prêmios já foram entregues? 40 prêmios com isso 40 prêmios desde quando está no Super Vale? Vai fazer 5 anos agora em maio Então você faz parte dessa linha de história? Sim Só crescendo? Só crescendo, já consegui muitas coisas através da venda do Super Vale Agora comido pessoal para poder comprar com você Já que é pé quente, já foram 40, chama o povo Vem comprar comigo que eu sou pé quente Já foram 40 prêmios, você poderá ser o próximo Endereço Em frente a pastelaria Ziquita na Praça de Manhuaçu E na próxima semana tem um traque esperando por você no valor de 100 mil reais Chama ele, chama ele Vem comprar comigo, você pode ser o próximo E no amor